Beleza? Sirius de volta com mais um vídeo e hoje trazendo pra vocês a segunda parte do nosso guia de penetração aí bem por cima, né? Pra novatos ou até mesmo pra pessoas que tem algumas dúvidas, enfim, e que querem aprender um pouco mais. Agora eu vou falar um pouquinho da penetração para personagens físicos. Bem, a penetração para personagens físicos segue o mesmo princípio da penetração para personagens mágicos. Ela vai funcionar quando você quiser ignorar parte da defesa do adversário. E nós temos aqui a aba de penetração dos itens físicos. A gente já falou sobre esses iniciais, eu vou passar bem brevemente aqui. Depois que você estoca esses iniciais, eles te dão uma quantidade de penetração por base. Essa penetração vai funcionar da seguinte forma, tá? Todos os seus ataques básicos e habilidades vão causar um dano maior do que se você não tivesse a penetração, porque eles vão entrar na defesa do adversário. E isso também serve para estruturas. Arco Galho de Prata. Cadência, que é a velocidade de ataque, poder físico, penetração. E com o passivo ele dá mais poder conforme você tem mais cadência ali acima do limite, tá bom? Ele te dá 10 de penetração física. Isso quer dizer que você vai ter 10 por base, né? Naquele limite ali que você tem aqui de penetração física de 50, você vai ter 10 aqui. Então você vai conseguir bater mais no adversário e também vai conseguir bater mais em estruturas. Lâmina tóxica, vida, penetração ali tá 15%, mas na verdade é 15 de penetração, 30% de velocidade de ataque, 10% de velocidade de movimento. Inimigos atingidos por seus ataques básicos recebem 20% de redução de cura acumulando até duas vezes, então você pode tirar ali 40% da cura do adversário. Mais uma vez um item de penetração por base, tá? Você compra ele aqui, você vai ter 15 de 50 na base. Ou seja, ataques básicos e habilidades dão um dano maior em estruturas e adversários. É indicado para quando você está com um personagem que depende de ataque básico no time adversário, tem alguém que cura ou tem uma regeneração alta e você quer tirar essa regeneração do adversário. Caçadora de Corações, poder, penetração física de 10, penetração base novamente, 200 de mana, 7 regeneração de mana por 5 segundos, que é o MP5. A cada acerto ali você ganha um estoque de acerto básico. Com 5 estoques sua próxima habilidade vai dar um dano adicional ali e ainda vai curar um pouco da sua mana. Esse item aqui é recomendado para todos os personagens que você vê que ele tem habilidade que dá bastante dano e que você vá fazer uma build de dano, porque aí você pode estocar o ataque básico e depois dar um dano adicional e a penetração base ali te ajudando também a dar mais dano no adversário. Ruína do Titã. Ruína do Titã funciona como o fragmento de Obsidiana, tá? Poder. Seu dano físico ignora 15% das proteções físicas das divindades inimigas. Isso vai escalando, tá? Caso a divindade possua mais 65 proteções físicas, este efeito escala para ignorar uma porcentagem maior de suas proteções. O máximo é 40% se o alvo tiver 200 ou mais de proteções físicas. Então o cara tem muita proteção física, utiliza Ruína porque você vai conseguir penetrar ainda mais. Exector é uma penetração tirando a proteção do adversário. poder, velocidade de ataque, ataques básicos contra o inimigo reduzem sua proteção física em 12% em 3 estoques. Ou seja, vai poder fazer 36% da defesa física do adversário sendo reduzida. É bom quando você está com personagens que dependem de ataque básico e você quer tirar a proteção do adversário ali para você e também para alguém do seu time que bate com ataque físico ali, pode também dar dano adicional no adversário. Porrete do Arruaceiro é a versão física da Ruína Divina. Poder, penetração base, ataques básicos e também habilidades causam dano adicional no adversário. Inimigos atingidos pelas suas habilidades tem 40% de redução de cura e regeneração por 8 segundos. Se tem alguém que cura lá, você tem um personagem que bate bem com habilidades. Você pode utilizar o Porrete do Arruaceiro. Cólera de Jotun é um item de penetração com redução de intervalo. Poder, mana, penetração base, ataques básicos e habilidades causam dano adicional em adversários e estruturas. Caso você queira utilizar as habilidades mais vezes, esse item ajuda compondo ali com dano, penetração e redução de intervalo. Triturador, ele é um item um pouco mais híbrido, tá? Ele dá poder, velocidade de ataque e penetração por base de 15. Ataques básicos e habilidades dão dano adicional em inimigos e estruturas. Inimigos atingidos por suas habilidades causam dano, tomam dano adicional de 20% de dano físico, mais 15% do seu poder físico. É recomendado para personagens que utilizam bastante habilidade, mas que de repente também precisam de ataque básico algumas vezes. Então você pode colocar em caçadores, que são ADcasters, alguns assassinos e esse item ainda te dá 15 de penetração que vai te ajudar aí na composição da sua build. Aziz, poder físico, roubo de vida, velocidade de ataque e penetração por base. Se você ficar abaixo de 35% de vida, ganha 30% de roubo de vida físico adicional por 5 segundos. Este item aqui é recomendado para personagens que dependem do ataque básico e ao mesmo tempo querem ter um sustain. E além disso ele traz a velocidade de ataque junto com o poder, o roubo de vida e a penetração. É um item composto muito forte, muito bom para você utilizar aí personagens que dependam deste ataque básico e ao mesmo tempo você traz todos esses outros atributos e ainda a penetração. E para fechar aqui os nossos itens de penetração, escudo do vazio, 20 de poder físico, 50 de proteções físicas, 150 de vida. Reduz em 20 a proteção física dos inimigos no raio de 55, é uma versão da pedra do vazio só para os físicos. Galera, esses são os itens de penetração físico. Você já utilizou algum desses itens? É bem óbvio que todo mundo já tem utilizado pelo menos um desses itens alguma vez na vida. E vocês têm costume de fazer penetração para personagens físicos? Eu vejo que ainda existe um costume muito grande de se fazer apenas um executor, né? Como item de penetração ou o único item de penetração que as pessoas utilizam sempre. Mas a gente tem outras opções de itens aí de penetração e trazendo composições até um pouco mais eficazes do que simplesmente ficar estocando ataque básico no adversário para tirar a proteção deles, tá? Uma dessas composições é você trazer aqui o Azir com triturador e a cólera de Jotun causando bastante penetração aí nos adversários. Eu queria saber a sua opinião, o que você achou desse vídeo? Se esse vídeo foi útil para você, se esse vídeo foi útil para você, o que você pode acrescentar também aqui de experiência nesse vídeo? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu, fui!